Aqui não tem mais criança Olha a cara da danada As mina aqui na quina Agora é assim Aqui não tem mais criança Olha a cara da danada As mina aqui na quina Agora é assim Agora é assim Agora é assim Pra beijar minha boquinha Tu tem que saber dançar Pra beijar minha boquinha Tu tem que saber dançar Vem com a MC Daylen Dançando agachadinho Agacha, 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 agachadinho Agacha, 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 agachadinho Agacha, 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 agachadinho Agacha, agacha, agachadinho Agacha, agacha, agachadinho Agacha, avacha, se senta E quebra de ladinho Tem que saber dançar, se me quer vai ser assim Agora é assim Tem que saber dançar, se me quer vai ser assim Agacha, agacha, agachadinho Agacha, agacha, agachadinho Agacha, senta e quebra de ladinho Agacha, agacha, agachadinho Agacha, agachadinho Agacha, senta e quebra de ladinho Agacha, agacha, agachadinho Agacha, agachadinho Agacha, senta e quebra de ladinho Pra beijar minha boquinha, tu tem que saber dançar Agacha, agacha, agachadinho Agacha, agachadinho Agacha, agachadinho